Tá clipando, abaixa o som com a média que seu som já tá queimando Para o meu próximo truque, eu farei você desaparecer Tá feio esse bagulho, tá igual um pisca-pisca, não dá pra entender nada Se é sertanejo ou é racha, competência e qualidade, os projetos mais cobiçados Experiência no assunto, tá mandra com esse bagulho, nós cria eles copia, então faça respeitar DJ Pablo M.G. respeita Pablo M.G. Pablo M.G., Pablo M.G., Pablo M.G., solta a pedrada cachorro Pablo M.G., Pablo M.G., Pablo M.G., Pablo M.G.